Nós estamos na localidade de Rincão das Guajuviras, interior de Cachoeira do Sul, onde na tarde desta terça-feira um avião da Aeroagrícola Santos Dumont caiu. Este avião estaria sendo usado por um piloto de fora de Cachoeira, ele teria vindo de Porto Alegre, mas um piloto experiente, com cerca de 30 anos de atuação, segundo nos foi informado, que segundo o depoimento dos moradores, durante o sobrevoo na região, o motor do avião já teria apresentado algumas falhas e perdeu a altitude, bateu aqui em algumas árvores, na volta aqui, árvores de eucalipto, e acabou caindo aqui e a princípio teria explodido, segundo os moradores. Muitos destroços na área, a situação é essa, os bombeiros foram acionados, juntamente com a Brigada Militar, pouco depois das 3 horas da tarde, se deslocaram para cá, quando os bombeiros chegaram, tiveram que extinguir um pouco de fogo, que ainda tinha aqui, inclusive na volta, aqui na vegetação, tinha muito fogo na área, e agora o pessoal está aguardando a chegada da perícia para que, do meio das ferragens, seja retirado o corpo do piloto, que segundo nos foi informado, pela direção da Aerobícola Santos Dumont, o rapaz é conhecido por Corbetão, esse é o apelido dele, o nome popular dele entre os amigos, ele que teria vindo à Cachoeira, a princípio, para fazer a revalidação da sua carteira de piloto, um teste, uma validação que é usual entre os pilotos, que é necessária, e que infelizmente resultou nesta tragédia. Todas as informações sobre esta situação, sobre este acidente, sobre essa fatalidade, amanhã, no NTSUL, ou aqui pelas redes sociais, nós estaremos atualizando você, telespectador da TV Novo Tempo.